Oi gente, boa tarde! Segundona chegou, que a sua semana seja iluminada, cheia de coisas boas. Esse daqui é o SBT e você, estamos ao vivo pra mais de 200 cidades da nossa região. E olha, pra você que gosta de acompanhar os bastidores do nosso programa, acesse agora o nosso Facebook. Vai lá, facebook.com.br SBT e você, interior, curta a nossa fanpage que é demais. E você também pode participar ao vivo do nosso programa através do nosso WhatsApp. Vai lá, WhatsApp da Mira, 17996197821. Já deixa gravado no seu celular, ok? E também pode acompanhar toda a programação do SBT interior no seu celular, no seu computador, aonde você estiver. Acesse o nosso portal de notícias, SBTinterior.com. Você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Mons, viu? E hoje o nosso programa está muito gostoso. Eu estou comendo demais nesse programa, viu? Semana passada a gente fez falta de chocolate. Comi chocolate até. Hoje eu vou comer fruta. Ainda bem, né? Estou um pouco mais light hoje. Você sabia que aqui, pertinho da gente, tem uma propriedade, olha, na nossa região, hein? Com mais de 200 espécies diferentes de frutas. É isso mesmo, viu? E ainda tem receita. A gente vai te ensinar a fazer uma compota de laranja. Já sabe aquela de vovó, aquela composta gostosa com a casca da laranja? Pois é, fácil de fazer, viu? E eu já estou aqui no estúdio com o meu amigo, que é o Peter. Ele é produtor rural e também vai conversar com a gente sobre as frutas diferentes. Boa tarde, Peter. Obrigada por você ter vindo, viu? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Ele trouxe várias frutas diferentes para a gente experimentar daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero saber onde começou essa paixão aí, porque você produz lá no seu sítio mais de 200 espécies de frutas. Super diferente isso, né, Peter? É, são muitas frutas exóticas, né? As nativas e eu planto muitas árvores também. Gosto muito de plantar árvores. Você também trabalha com as seringueiras, né? Trabalho, é. A nossa, vamos dizer assim, a cultura nossa no sítio é a e-veicultura, né? É a produção de látex. Você começou com látex, então? É, nós começamos com látex. E depois, como é que começou essa paixão aí das frutas? É, era uma área de mais ou menos 2 hectares que tinha no fundo do sítio, né? Que era um pedaço de pasto. E eu tenho um amigo biólogo, o Jaime, ele me levou uma vez, aliás, eu levei ele, que ele queria ver se tinha algumas frutas que ele gosta muito também. E nós achamos lá muitas frutas do Cerrado, né? Eu tinha, tipo, marmelo, marolo, araticum. E aí, eu comecei a pegar gosto com ele, né? Ele começou a me incentivar e tal. Aí, o que eu fiz? Eu tirei todo o gado que tinha lá e comecei a reflorestar. Em 2010, eu comecei a fazer isso. E desde 2010, eu venho plantando tudo que eu consigo achar de diferente. Então, eu vou plantando, né? Então, quer dizer que a terra aqui é boa? É, sim. Agora, eles falam que a terra de Cerrado é uma terra fraca. Realmente, é uma terra mais ácida, né? Tanto é que a gabiroba, que é uma fruta do Cerrado, se dá muito bem nessa terra, né? Porque a gabiroba é uma fruta de terra mais fraca. Só que as plantas que necessitam de um, vamos dizer assim, de um melhor cuidado, você aduba, né? Você dá um outro trato, né? Entendi. E ela também vai naquela terra. Olha só que bacana. E agora, mais de 200, tá correto esse número aí? São mais de 200, não em produção, né? Porque tem umas que demoram até 12 anos para produzir. Então, a gente vai estar aguardando. Mas tem muitas já produzindo. Sempre tem alguma que está... Sempre tem alguma produzindo. Olha que bacana, né? E é claro, né? Que a Tati, Xereta, foi até lá na propriedade do Peter e mostra pra gente algumas das espécies que ele tem por lá. Veja só que legal. E nós viemos até aqui. Aqui é Palestina, é Tanabita? Um pouco confusa. Palestina. Ah, em Palestina, pra conhecer a propriedade do Peter. E dá só uma olhada. Tem aqui uma caída, uma queda d'água, tem várias e várias plantas e tudo isso daqui não existia antes. Não existia. Aqui era uma área de pasto. Era tudo pastagem e tinham poucas árvores. Como que era? É... Foi plantado em torno de 95%. Caramba, que legal. E todas, você que trouxe? Todas foi eu que trouxe. Todas são o xodó do Peter. Xodó. Como são seus xodós, apresente pra nós então aquelas que você mais gosta. Vamos começar um passeio, pode ser? Pode ser. É. Então fechou. Vamos dar um passeio então e conhecer as que o Peter mais gosta aqui no meio dessa plantação exótica dele. Vamos embora. Durante o passeio foi possível perceber como o Peter soube aproveitar e ocupar muito bem o espaço. Gente, tá vendo essa frutinha pequenininha aqui? Ela cresce e fica praticamente do tamanho de um grãozinho de café, é isso? É. Praticamente do tamanho de um grão de café, um pouquinho menor até. Um pouquinho menor, tô aprendendo. Mas o legal dela é o que? O nome dessa árvore se chama fruto do milagre. E a história dela é interessante. Conta pra gente, Peter. Essa planta é originária da África Ocidental. Por que fruta do milagre? Ela tem uma proteína que chama miraculina, que muda a papila gustativa da boca. Então depois que você chupa uma, tudo que você chupar depois fica doce. Por isso fruta do milagre. Então se você chupar uma, depois você pode pegar um limão e chupar, que você vai chupar como se fosse laranja. E com certeza quando você fala isso nem todo mundo acredita em você. Não, a maioria não acredita. É neste viveiro aqui que as mudas recebem todos os cuidados antes de serem plantadas e receber a plaquinha com o nome. Mas quem precisa ler são pessoas como eu, que não conhecem muito bem, porque o Peter sabe o nome de todas. Tem algumas frutas que eu até conheço, por exemplo, a jaca. Então eu vim feliz da vida olhando uma que tem aqui e falei, nossa, é uma jaca. Não, não é uma jaca, né, Peter? Não é uma jaca. Essa se chama champedak. 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 É nativa ou não? É uma planta exótica, né? Ela existe na Indonésia e na Malásia. Ah, tá. E só que ela tem o parentesco com a jaca que nós conhecemos. Com certeza, é parente da jaca. Até se parece muito o fruto, né? O mais legal de tudo também é a gente perceber que aqui não ia ter nada. Não, aqui era uma área de pasto, né? Ia sempre ser pasto. E foi possível você reflorestar à sua maneira. É, você pode ver que o ambiente foi todo modificado, né? É outro ambiente aqui agora. Ó, você já tem filhos, plantou árvore e já tem o livro? Ainda não. Só falta o livro. Só falta o livro. Mira, eu vou levar umas frutinhas aí pra você também, tá? Tchau. É bom mesmo, viu, Tati? Ele já trouxe as frutinhas no próximo bloco. A gente vai experimentar. Mas tem tanta coisa pra falar que passou na minha cabeça. Primeira, a fruta dos milagres. Se você pegar essa frutinha, comercializar pra mulherada na TPM, você vai ficar rico, cara. Você já pensou? Transforma tudo em doce? Tudo em doce. Gente, para tudo. É tudo que a gente precisa pra não engordar naquela época. Você não trouxe porque não é época, né? Ela tava ali pequenininha. Até tinha o fruto, mas está verde ainda, né? E é isso mesmo? É isso mesmo. Mas como? Não, é impressionante. Até tem uma história lá que a minha esposa não acreditava, disse que era conversa minha. Aí nós fomos fazer um almoço lá no sítio e eu desci pra aguar a estufa lá, que tem umas mudinhas lá. E eu planhei umas que tinham no pé e levei. Aí eu cheguei lá e falei pro pessoal, quem quer experimentar a fruta do milagre? Ela falou, ah, daí que eu vou experimentar. Aí você fica falando, fica doce e tal. Aí experimentou, aí ficou brava pra caramba, porque acabou com o almoço dela. Ela foi comer o molho de alho, no molho de alho não tinha gosto. A cerveja ficou doce, não sei o que ela falou. Tudo ficou doce. Tudo ficou doce. E a sensação varia muito de pessoa pra pessoa. Sim. Mas no mínimo em torno de uma hora. Ela altera o... Ela altera a papila gustativa da boca. E que época do ano que dá essa... Ela dá mais de uma vez por ano, né? Em torno de duas a três vezes por ano. Olha só. Quero experimentar essa, viu? Eu fiquei curiosa agora. Não, a gente vai... Se Deus quiser, nós vamos trazer pra experimentar. Ai, que legal. E, gente, que legal, né? Você vê o Peter lá, né? De chapéu, chapéuzão, mexendo na terra e tal. Ele é contador. Ele é contador. Então, quer dizer que ali é paixão mesmo, né? Não, é paixão. Você estuda cada plantinha que tem lá? Estudo, é. Cada frutinha que tem lá. É, estudo e... O que eu falo, a gente, como tem uma profissão meio estressante, né? Que é se mexer com documento e tal. Então, a gente estando lá é tipo uma terapia, né? Uma meditação. Certo. Você tá lá, você só tá visualizando aquilo e pensando só naquilo. Você não tá pensando em outra coisa, né? Com certeza. Nem tem tempo, nem quer. Nem é. É isso aí. E você não saia daí, que daqui a pouco você vai aprender a fazer doce de laranja na compota. Uma delícia. E também vai me ver aqui experimentando as frutinhas que ele trouxe pra gente. Tá bom? O intervalo é rapidinho, a gente já volta. É vida de apresentadora difícil, viu? Olha só o tamanho da amora que o Peter trouxe. Essa daqui é uma amora gigante? Amora gigante. É gigante mesmo, gente. Olha o tamanhão dela. Docinha é. Vamos lá? Nossa. A diferença dela, daquelas bem pequenininhas, Peter? Não, a diferença, além do tamanho, é que essa tem que tá bem madura pra tá doce. Aquela menorzinha, geralmente não precisa tá tão madura, ela já é doce, né? Mas essa tem que tá bem madura pra tá doce. E essa aqui ela é bem consistente, né? É, é. Ela é mais durinha. Aquela pequenininha, ela... É, essa daqui é muito boa pra fazer geleia também. Nós já fizemos, fica muito boa com geleia, fazer geleia dela. Vai sobrar uma, só tá o fim do programa. Bom, enfim, aqui nesse pratinho. Essa aqui? Essa é a pitanga. A pitanguinha, gente. Ó, que piquitica, bonitinha. Essa aqui não é tão rara, a gente já tem contra. Não, essa só tem mais variações, né? Tem a pitanga preta, essa que é a normal, né? Aham, qual é? Hum, sabor de infância essa. Essa é bem doce, essa pitanga. Nossa, que delícia. É, muito boa. É que os pássaros não deixam sobrar muito, mas é... Que é pra do ano que dá pitanguinha? Ela também costuma dar mais de uma vez por ano. Hum, agora que tá entrando na época, né? Bom, deixando tudo aqui no cantinho, aqui no intervalo, sabe como é que é, né? Essa aqui eu não conhecia. Essa é uma exótica. Essa chama... Ai, que bonitinha. É, abricó da Flórida. Abricó da Flórida. Flórida, é. E como que você encontrou e conseguiu essas mudas de fora? É, é... Pra trazer pra cá. Agora com a ajuda da internet ficou bem fácil, né? Essa é docinha? Não, essa é bem amarga. Posso... Posso morder com a casca, sim? Pode morder com a casca. Sem engasgar, você continua o programa? Continuo. Ó, sem engasgar... Mas vai devagar... Sem engasgar, você lê ali, ó. Mas vai devagar, que essa é bem... É? É, bem amarga. Tá. Se eu gritar, vocês já sabem. Da onde que é mesmo, né? Essa daí é exótica. Essa eu não tenho certeza qual é o país de origem. Nossa senhora, gente. Essa é a fruta que faz o campare. Ai, deixa eu morder a mória logo. Tinha que trazer a milagrosa lá pra morder essa. A fruta do milagre, é. Não, mas é... Daria pra fazer um teste bom se tivesse a fruta do milagre aqui, né? Não, mas não é ruim. É, não, é... É que ela é... O começo é pior ainda, né? Não parece com nada. Não. Que eu possa comparar. Não, não, não. Pra quem tá em casa. Mas, é... É, agora acostumou. Diferente. É diferente. Mas é amarga, gente. É amarga. É bem amarga. Saiu até água do olho. Essa aqui, fala que é doce essa. Essa é. Essa é uma gabiroba, que é nativa da região do Espírito Santo. Gabiroba. Que bonitinha. É uma gabiroba vermelha. Espírito Santo. Espírito Santo. Doce. Essa é doce. Não me engana, hein? Não, essa... Ele não enganou ainda bem. Não, essa aí é tranquila. Essa é bem doce. Hum... Ai, que gostosinha. Essa é boa. Hum... Hum, boa. Embora eu ache a nossa... É, da nossa região, que é a gabiroba... Mais gostosa? Nossa, é a melhor de todas elas. Ela lembra uma goiabinha, gente. Ela lembra o araçá. É mesmo. Que é uma espécie de goiaba também nativa, né? Araçá eu tenho na chácara lá. Bem legal. Bom, você que tá em casa tá pensando... Ih, o doce de laranja, Mira? Já tô aqui com a caneta, com o papel, com tudo, esperando, né? Pra anotar. Vamos lá. Agora. E é possível fazer, sim, um doce bem gostoso. A Tati já tá esperando a gente junto com o Pompeu. E vai te ensinar tudo, detalhe por detalhe. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada. Encontrou como? Tá bom. Isso aí, Mira. Continua provando. Depois você me conta o que é bom, o que não é. Antes, oi pra você. Oi pra quem tá em casa também. Como você disse, tô aqui com o Pompeu, que veio do distrito chique de Chimite, aqui de Rio Preto. Tudo bem, Pompeu? Tudo bem. Graças a Deus. Tão aí. Tudo jóia. Gente, pra quem não conhece Chimite, assim como eu não sabia, Chimite é a terra dos doces caseiros. É isso, Pompeu? Exatamente. Nacionalmente conhecida como a terra do doce. É delícia. E lá onde você trabalha, vocês fazem diversos tipos de doce há mais de 50 anos. É, lá nós fazemos doces de todas as frutas, de leite e variedade de um modo geral. E o mais gostoso, aquele doce com carinha de doce da vovó? É o doce com carinha da vovó, exatamente. Ai, que gostoso. Aqui você trouxe laranja, mas lá vocês têm outros também. Dá um exemplo do que mais vocês têm lá. Ó, lá nós temos doce de goiaba, banana, doce de leite, das mais diversas frutas. O que dá pra virar doce, a gente faz virar doce. E o melhor, tudo muito assim, natural que vocês têm. Exatamente. Com o toque artesanal de quem sabe fazer e faz isso há muito tempo. Ê, delícia. Agora você que tá em casa, vai aprender a fazer. Mostra aqui pra gente, Silvinho. Um doce. Dá uma olhada nessa. É uma compota de laranja? Exatamente. Uma compota de laranja. Doce em calda de laranja. Aquela quando você vai na casa da vovó, vem, Fih, tem um doce aqui, prova é esse, né? É esse daí, aquilo que você quer comer a panela inteira. Eita, gostoso. Eu tô aqui me segurando, eu não comi ainda, vou deixar pra provar pra que vocês vejam, mas eu já tô aqui na curiosidade. Mas, vamos aos ingredientes e não é difícil pra fazer. Não, não é difícil, é bem tranquilo. Só tem que ter um pouco de técnica. Um pouco de técnica, de paciência e vai dar tudo certo. Vamos lá, então. Primeiro, vamos à laranja. Que tipo de laranja, Pompeu, a gente precisa pra poder fazer esse doce? Ó, é ideal que seja uma laranja da terra. Por quê? Porque ela tem uma camada de espessura maior que a laranja perahil, por exemplo. Então, isso vai evitar que ela estoura na hora de ferver e fazer os cozimentos. Ou seja, ela tem que estar com a casca bem grossinha, né? A variedade dela, da laranja da terra, já tem essa espessura ideal. Ai, que legal. Chega mais aqui, Pompeu. Ó, tá vendo aqui? O Pompeu já deixou separado pra gente um ralador, aquele básico que a gente tem em casa mesmo. Exatamente. Igual toda dona de casa tem na sua cozinha. Bem, o primeiro passo, lavou a laranjinha, tá bonitinha. Essa daqui é a laranja da terra, né? Exatamente, laranja da terra. Bastante casca, bem grossinha. E o que a gente faz? A gente vai ralar ela aqui. Passar no ralador. De fato, tirar todo aquele sumo que tem na casca e aquele excesso de casca propriamente dito. Ah, então não é descascar, é só ralar. Não, só ralar, exatamente. Nesse primeiro processo, nós vamos ralar ela, pra ela perder aquele excesso de casca que ela tem. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mostra pra gente, Pompeu. Mostra ali pro Silvinho. Aqui, ó. Ó, como já ficou. Isso, ela vai perdendo a espessura e vai ficando mais com a casca propriamente dito. Dá uma olhada aqui, ó. Aí ela vai ficar assim. Assim, desse jeito aqui, ó. Esse é o ideal dela. Beleza, fizemos isso e depois o que nós vamos fazer? Pompeu, deixa eu já tirar isso daqui. Aqui, vou colocar do lado de cá, né? Thaís me auxilia ali. O que faremos? Vou pegar a laranja. Sim. Vamos cortar ela em quatro. Tira aquele miolinho, né? Que eu vi aqui. Aí vamos cortar ela em quatro. Aí. Gente, tá vendo? É tudo muito prático. Cortou. E vamos tirar o bagaço dela. Ah, igual como se a gente fosse chupar mesmo essa laranja. Exatamente, exatamente. Nada vai se perder. O bagaço vai servir uma nutrição animal, para animais, coisas dessa natureza. Então nós vamos tirar todo o bagaço e vamos levar ela... Muito bem, tirado o bagaço. ...fogo. Numa água que já estava... Fervendo. Fervendo a mais de 100 graus. Ó, dá uma olhada aqui, ó. A água, aqui a gente abaixou o foguinho, mas ela já está fervendo ali. E a gente coloca toda essa casca. Vamos pôr todas as que a gente já descascou. Vamos pôr tudo na panela para fazer o cozimento dela. Isso, pelo menos, uns 40 minutos. 40 minutos. Agora a gente vai para a mágica da TV. Faz de conta que vai passar 40 minutos. E daqui a pouco o Pompeu volta para mostrar como a gente vai finalizar esse doce. Combinado, Mira? Combinadíssimo. Agora eu quero ver aqui, olha, a Bricó da Flórida para você, Marcelo. Morde que nem macho, hein? Não é com mordidinha, não. E aí? Totoso. Docinho? Docinho. É muito macho, né? Fala a verdade, né, Peter? Você falou que essa daí é um cruzamento ocidental? Cruzamento ocidental que ocorreu na Flórida, com uma espécie de doviales da Índia, com uma outra espécie de doviales da África. Olha só. E daí aproveitaram para fazer o campare desse cruzamento, aí ganhar dinheiro. Tanto é que tem o doviales doce também, que é uma espécie, em vez de ser amarga, ele é doce. Entendi. E olha só que bacana, né? E ficou bonitinha a fruta, ficou gostosinha, né? Pela aparência, ela parece ser muito boa. Ela está bem gasgada, olha lá. Ela parece, você olhando a aparência, fala, nossa, essa fruta deve ser uma delícia. Tem muito WhatsApp aqui de gente compartilhando o nosso programa. Vamos ver aqui. Bom dia, meu nome é José Rodrigues, eu moro em Birigui, estou assistindo ao programa. Manda um oi para mim, porque eu nunca perco um programa seu, Mira. Então, um beijo para você, José Rodrigues. Viu? Obrigada, Silvio, por todos os dias estar aqui com a gente. Boa tarde. Parei um pouquinho a minha correria para assistir você. É a Bia Vazki. Um beijo para você, minha amiga do Facebook. Oi, Mira. Que a sua semana seja abençoada. Eu moro numa fazenda. E é tão gostoso sair no quintal e pegar uma fruta no pé. É o Everton de Mirassol. É verdade isso, não é? É muito bom. Eu acho que não tem preço isso, viu, Everton? É isso que você disse. Tem uma profissão corrida, é difícil o dia a dia, não é verdade? É muito difícil. Daí a gente dá uma paradinha. É bom demais. Bom, enfim, muita gente aqui. Quem mais? Marcelo de Pirapozinho. Um beijo para você também. Presidente Prudente. Todo mundo aqui assistindo ao programa. Lara, um beijo para você e para a sua família também, viu? Um beijo grande. E, ó, não sai daí, daqui a pouco a gente volta para finalizar a nossa receita e para mostrar mais frutas exóticas e bem diferentes também, tá? O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Sabe o comediante Matheus Ceará? Você lembra dele? Então dá só uma olhadinha. Vai deixar de falar. Eu fui mandado embora do último emprego, Casalberto. Por quê? Eu cheguei para trabalhar ontem e meu chefe falou assim para mim, Matheus, tu acredita em vida após a morte? Você acredita? Eu falei para ele, não. Ele falou, mas você tem que acreditar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque aquele seu tio que morreu ontem e você faltou para ir no velório, veio aqui de manhã te procurando. Muito bom, não é verdade? E que tal você ir hoje, daqui a pouco ele está chegando aqui em São José do Rio Preto e hoje tem um show dele e olha, é de graça no Shopping Iguatemi. É um stand-up comedy de graça. É o show dele, inédito para quem nunca viu o show mais engraçado que eu já vi. Então você não pode perder, né? É hoje às 8 horas na Praça de Eventos, no piso térreo do Shopping Iguatemi. E aí, então tem que aproveitar hoje às 20 horas, eu estarei por lá, então eu faço esse convite para você, é de graça, a gente vai dar boas risadas juntos, daqui a pouco ele está chegando em São José do Rio Preto, especialmente para esse evento, ok? Hoje às 20 horas no Shopping Iguatemi, então está todo mundo convidado. Aproveita. E olha, a gente está falando das frutas aqui, esse universo tem muitas curiosidades e a gente separou algumas para você dar uma olhada. A Fisalis tem pinta de exótica, mas pode ser encontrada na Floresta Amazônica. Já o Rambutã é uma fruta nativa do Sudeste Asiático. Apesar de ter uma aparência estranha, ela não é muito diferente da lixia. Uma mistura entre pepino e o melão é o givano, fruta nativa da África e muito utilizada em decorações de pratos e também como sobremesa. O Mangotim tem sua origem na Malásia. Por possuir uma polpa branca e era uma suave e adocicado, dizem que era muito apreciado pelos reis e rainhas. Um pouco mais conhecida entre nós, a Pitaia, um tipo de cacto, em algumas línguas é conhecida como fruta dragão. É nativa do México e na América do Sul também é muito cultivada na Ásia. Outra de origem asiática, o longã, ou olho de dragão, é bastante parecida com a lixia, só que é menor. Viu só quanta fruta que existe, né, Peter? E vamos continuar na nossa mesa aqui. Essa aqui, que a gente fez questão de abrir, ela está bem madurinha aqui, até houve um acidente, né, a hora que a gente estava trazendo ela. Ela parece a fruta do conde, mas não é. Não, é um araticum. Araticum? Araticum. É uma parente da pinha também, uma anona, né, só que é uma fruta de um sabor bem forte, né, e um cheiro também bem acentuado. Perfeito. Essa daqui, deixa eu pegar na mão. Essa é um marolinho do cerrado. Como? Marolinho do cerrado. Marolinho? É. Durinha, né? Ele é até apreciado, mas como o arilo que envolve a semente é muito escasso, tem muito pouquinho, então a pessoa quase que não... Nossa, nunca vi. Quanta coisa diferente. É. Essa parece uma manguinha. Então isso é uma cajamanga anã. Ah, cajamanga. É, cajamanga. Que existe a de árvore mesmo, né, bem frondosa, e essa pode ser até plantada em vaso, né, ela já está bem novinha. Bonitinha também. Legal. Esse é um sapoti. Sapoti. É. É uma exótica, né, nativa do México e América Central. E tudo isso dá aqui numa boa. Dá aqui numa boa, é. Olha só. Esse é um maracujá doce. Maracujá doce. É. Esse dá para comer de colher, não precisa nem comer a frutinha do milagre antes, né? Não, esse aí é bem doce. Esse é tranquilo. Agora, esse aqui eu também nunca tinha visto, gente. Você diria que isso aqui é uma fruta? Tá, você está passeando por aí e vê isso daqui numa árvore. Você diria? Isso é uma fruta? Parece um geló, sei lá. Esse é um enga de metro, de metro não, perdão. Esse é um engapeuá. Engapeuá. É. De onde é essa fruta? É nativa do Brasil. Daqui? É. Ah. É que o de metro, ele é parecido, só que ele chega a dar de metro mesmo. Essa vagem chega a ter quase um metro de tamanho também. Vou te mostrar aqui dentro. Ela também já está passadinha, mas só para você ter ideia de como se come. Aqui dentro tem essa partezinha branquinha, é isso que você tinha me falado, né, Peter? É, você come esse arilo que envolve a semente. Aham. É boa? É boa, é bem docinha. É, não tem cara boa, né? Mas é gostosa, então? É, porque ela está feinha, porque já está germinando ali dentro, né? Mas é muito gostosa. Mas quem diria, né, que é uma fruta? É uma fruta. Nunca, nunca ia dizer que isso aqui é uma fruta. Olha só. Interessante. Esse também não, né? É. Esse está verde ou ele é assim mesmo? Não, esse está verde. Hum. Isso aí, muita gente conhece como banana de macaco. Ah. Esse aqui, quando ela madura, cada um desses... Gominho. Esse gominho fica que nem se fosse abacaxi. Ele destaca. Ah, é? É. E ela tem um gosto, assim, entre banana e abacaxi. É mesmo? É, só que ela tem que estar bem madura para a gente comer. E ela dá, assim, separadinha como está aqui ou são várias? É uma folhagem grande, que muita gente conhece como costela de adão, tipo de coisa assim. Ah, agora você falando, eu acho que eu já vi. É verdade. É verdade, é verdade. Agora essa aqui, gente, ó, é para matar a fome aí de quem está em casa. Uma leve sobremesa. Você vai falar, ah, mira, é a jaca. Mas não é essa daí que você viu no vídeo que a gente mostrou a Tati falando, né? É a jaca, a mira é a jaca. Eu também. A hora que ele chegou aqui, ele falou, ah, ele trouxe uma jaca. Não é. Não, é isso aí, é um parente da jaca. Ele chama champedak. Champedak, que vem da Indonésia e Malásia. A diferença dessa frutona aqui para a jaca, qual é, Peter? Então, a diferença é que a jaca tem aquele cheiro bem acentuado, né? De longe você sente o cheiro. Essa não, ela já tem um cheiro, assim, bem fraquinho e as bagas também, que envolvem o caroço, são bem mais firmes do que o da jaca. Então, ela é menos enjoativa do que a jaca. E uma fruta desse tamanho, ela cai lá de cima da árvore? Cai. Puxa a vida, hein? E não estoura. Não, se tiver madura, estoura. Essa daqui, ela está madurada. Se você não apanhar e deixar ela madurar, ela vai estourar. Gente, que peso. Olha, não consigo levantar. Meu Deus do céu. Bom, enfim. E o nosso doce de laranja está ficando bonito, né? Você viu só? Está ficando bonito, hein? Vamos ver, será que finalizou? Tati, é com você. Bom, eu já estou aqui preparada para comer, na verdade, né? Já tem aqui o prato, já estou com o meu talherzinho aqui, o doce pronto aqui do meu lado, mas calma que eu vou te explicar ainda do processo. Tem um detalhe muito importante que a gente precisa contar. Quando você vai fazer um doce de laranja, se você não tira o amargo, ninguém come, não é verdade, Pompeu? Exatamente. O ideal é a troca de água de um dia para o outro para tirar aquele amargo da fruta, o sumo propriamente dito. Aí depois a gente vai levar no fogo, vai ferver ela por uns 40 minutos. Ah, como que eu vou saber que ela está legal? Que eu posso adicionar o açúcar. Nós vamos pegar ela e ver se o garfo entra com facilidade na fruta. Dá uma olhada na técnica. Entrou facilmente, o que isso faz? Está provando que a fruta está boa para ser adicionada ao açúcar. E quando chega nessa fase do açúcar, essa água que ferveu, eu vou tirar e colocar uma nova água? Exatamente, porque vai por uma água nova, aí a gente já vai começar a adicionar o açúcar, propriamente dito, na fruta. E que quantidade de açúcar eu vou colocar? Para um quilo de laranja, um quilo e meio de açúcar, para ela ter uma calda bem consistente e penetrar bastante na fruta também. E eu preciso ir adicionando mais açúcar durante a fervura ou não? É, é bom ir adicionando aos poucos. Vai deixando ele penetrar na fruta e vai pondo um pouco mais. Quer dizer que eu coloquei uma quantidade, mexi, deixo ferver, depois eu coloco mais um pouco? Um pouco mais, assim vai fazendo. Sem pressa, viu gente? Nada com pressa dá certo nessa vida. Tá vendo? Pompeu aqui é o pai da tranquilidade, gente. É um sossego só. E ó, daquela primeira fervura para ficar assim, são 40 minutos. Depois, nesse daqui, mais aproximadamente 40 minutos, uma hora. 40 minutos a uma hora, exatamente. E vai deixando ferver e esquece ali, né? Exatamente. E o mais legal, eu lembro sempre, na minha casa sempre tem desse doce, acho que o meu pai está assistindo. Oi, pai, tudo bem? E lá em casa sempre tem desses doces. E a gente coloca cravo, fica bom também? É, o cravo, ele dá um tchan no doce, a canela, o cravo, dá o diferenciado dele. Dá um sabor para quem gosta, né? Isso, um sabor para quem gosta, exatamente. Ah, muito bem. Todo mundo gosta das especiarias, né? E se eu quiser fazer outros doces em casa, outras compotas, o processo é o mesmo? O processo é o mesmo, sempre o mesmo processo. Seja goiaba, seja outra fruta. Tanto o figo, abóbora, mamão, o processo é sempre o mesmo. Ai, meu Deus, doce de figo é muito bom, né? Maravilhoso. Agora eu vou parar de falar, acho que eu vou provar um pouco. Vamos ver. Vamos mostrar só para o pessoal antes, vem aqui, Silvinho, mostra só como fica essa calda. Pega um pouquinho com a colher, só para a gente mostrar essa calda, como ela fica. É aqui, ela fica num ponto licorosa, como se fosse um licor. Só que não tem pinga, né? Não tem açúcar. Como se fosse um licor. Essa consistência é a ideal. Para ficar no seu doce. Para ficar. Quando estiver na panela, estiver com essa consistência, já pode ficar. Essa consistência está pronta. aí, manda, né? E você conserva na geladeira? O que eu posso fazer? O ideal é conservar na geladeira. Com certeza. Conserva na geladeira? Isso, conserva na geladeira. E por quanto tempo, mais ou menos, eu posso conservar isso aqui? Ah, esse doce não vai durar muito tempo, vai comer rapidinho. Ah, é? Mais duro, pelo menos. Um mês? É. Eu estou até meio atrapalhada aqui. Espera aí um pouquinho, gente. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui em cima para vocês verem que eu vou provar. Posso? Claro, deve. Não vou nem perguntar se você quer que você veja todo dia esse doce, né? Na verdade, eu quero. Você quer? Na verdade? Eu vou, com certeza. Então vamos provar. Vamos provar. Vamos ver se está bom, né? Vamos ver aqui, ó. Mira, super aprovado. Vou deixar um pouquinho para você. Pompeu, obrigada, viu? Obrigado. A gente agradece muito. A gente vai ficar aqui comendo. Tchau, Mira. Ai, Pompeu, adorei, viu? Adorei a sua sinceridade de que não precisa se preocupar com muito tempo que vai deixar na geladeira porque não vai ficar muito tempo lá, não. E não vai mesmo, né? Que delícia. Estou louca para descer aí. Vai lá em Schmidt, viu? Que vale a pena você conferir de perto os doces do Pompeu porque, olha, um é mais gostoso do que o outro. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já, já. Daqui a pouco tem beijo da Mira para você. Não sai daí. E olha, já é hora de você ter uma formação superior de excelente qualidade. Faça a Unifev, o terceiro melhor centro universitário do Brasil. A Unifev possui professores, mestres e doutores, conceito 4 de índice geral de cursos conforme dados do MEC, bibliotecas com mais de 100 mil exemplares, dezenas de laboratórios muito bem equipados, cerca de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento, aproximadamente 36 mil metros quadrados de área distribuídos em dois campos com infraestrutura moderna e 100% informatizada. Além disso, tem oportunidades de estágios por meio de programas e projetos que oferecem por mês mais de 3 mil atendimentos, na maioria deles gratuitos, à comunidade. Então faz o seguinte, saiba mais, acesse unifev.edu.br O vestibular é em outubro, então corre lá e acesse agora unifev.edu.br e fica a dica aqui pra você, hein. Agora me fala uma coisa, Peter, quem tá em casa e se interessou, por onde que pode começar a plantar, hein? Qual que é a fruta mais fácil, que você acha? É bom dar uma estudadinha antes, né, de começar a plantar. E não plantar muito pequeno, porque esse erro eu cometi, porque eu também não tinha experiência, e logo que eu adquiri as mudas, já colocava no chão. O certo é você colocar num vaso e você tem mais facilidade de cuidar, porque estão todas juntas, você tem mais facilidade de aguar. Um berçariozinho. A hora que atingir um porte que você vê que já dá pra ir pro chão, você coloca, não tem tanto risco que você perder a muda, né? Muito bem, é isso daí. Olha, beijo da Mira. Oi, Mira, estamos ligadinhos aqui, não perdemos um dia do seu programa. Um beijo pros meninos. Isaac Samuel, é a Josi de Valparaíso. Um beijo pra vocês três aí, viu? Bom dia, estou conectado. É o Marcos Salomão de Arassatuba. Beijo pra você, Marcos. Boa tarde, Mira, sou a Milena. Assisto sempre o programa, adoro. Esse doce de laranja me lembrou o doce da minha avó, é verdade, né? Eu achei muito interessante essas frutas exóticas, me deu muita vontade. Manda um beijo aqui, tá? Um beijo pra você. Vi também a Cajamanga, e eu adoro, Mira, eu quero. Vem aqui, vem buscar, tem três aí, ó. Eu assisto todos os dias o programa, é a Tayla de Arassatuba. Ah, não vai dar, né? Você tá em Arassatuba, Tayla, fico te devendo. Um beijo pra você, viu? Eu também quero mandar um beijo pra Sueli, de Catanduva. Beijo pra você, Sueli. Amiga, manda beijo pra mim, pra minha mãe, o meu nome é Eliane Virgínia, e da minha mãe é Maria Virgínia. Um beijo pra vocês duas, viu? Obrigada pela audiência de sempre, pelo carinho de sempre, viu? Todo mundo que manda sempre um beijinho aqui pra mim. Peter, quero te agradecer pela presença, quero te deixar os meus parabéns, por você ter transformado uma área que tava lá sem nada, e hoje tem bichinhos, hoje tem, com certeza, muita vida. Muita vida. Muita vida lá, e com certeza te enche de orgulho disso tudo. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, né? Poder estar aqui incentivando as pessoas a plantarem, né? E peço desculpas aos entendidos da área, que se eu falei alguma besteira, né? Nenhuma. Porque eu sou curioso, né? O que eu sei, o que eu leio, o que eu pesquiso, né? Todos nós somos, é isso, né? O lindo, o seu trabalho é lindo, e com certeza encheu todo mundo de orgulho aí, e incentivou com certeza também. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E agora a gente vai descer pra comer nosso doce de laranja, né? Com certeza. Que a gente merece. E você em casa, fique com Deus, continue na programação do SBT Interior, um beijo no coração de todo mundo, e fica com Deus. Tchau, tchau.